Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és pra mim Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor É por isso que eu ergo É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia 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 Oh, diga pra Ele Aleluia Agora, Senhor Perda a Tua voz Oh, adore a Ele Aleluia 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 Me submetir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sofri a santão Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és Senhor a minha canção Tu és o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao Teu santo nome, Deus Aleluia Glórias ao Teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Obrigado.